Desde o doiadinho aqui por dentro, ali assim, hoje tem bastante doença aí do coronavírus e tal. E eu, como é que eu tô? Deixa eu doer ela na minha perna. Eu olho, é uma coisa que mostra um monte de papai na minha cara assim, ó. Faz assim na minha cara, pá! Não tem direito de ver nada. Talvez seja melhor. Aliás, o médium pra ele não serve. E eu acho que é todo o médium. Médium de cura, médium de cura, olha que interessante. Nós vamos falar uma coisa aqui, né? O médium de cura, normalmente, quando ele tá ferido, quando ele tá machucado, quando ele tá doente, normalmente ele tem que buscar ajuda. Às vezes até na medicina tradicional. O padre que vê zoando lá, olha que maldade que é, ele que me perdoe, mas... O Edson Queiroz, o médium fantástico. Fantástico, curou muita gente. Ele era médico e era médium. Ele recebia o doutor Frito e se curava muita gente. O padre Quevedo teve a disfarçatez de zoar ele. Por quê? Porque teve um problema lá particular na vida dele lá e tal. E uma pessoa que prestou um serviço pra ele, parece que na roça, alguma coisa assim, meteu a faca nele, fez alguma coisa assim e matou ele. Aí o Quevedo zoando ele. Por que então que ele não se curou? Ele mesmo se curou. Agora eu vou fazer uma... Vou dar uma informação estranha, né? Pro momento que a gente tá vivendo. O único médium que se curou, o único médium que se curou, o senhor sabe quem que foi? Não. O João de Deus. Ó! Isso aí! Isso constatado pela medicina. Porque aqui nós vamos falar sobre um pouquinho de mediunidade e médium. Existe uma diferença entre ele, o ser imortal, a pessoa, a postura dele perante a vida e o dom que ele recebe. Porque o dom é pra ele trabalhar, pra ele realizar, pra ele fazer o bem. Normalmente o médium de cura é médium endividado. É médium que participou. Mais do que os outros. É médium que participou de guerra, que matou muita gente, em geral. Então ele vai receber quem? Vai receber as pessoas que ele prejudicou. E as pessoas que ele prejudicou... É tudo tranquilo. Por quê? Ó, vamos supor, o senhor curou uma determinada pessoa. Aquela pessoa tem um irmão, tem uma mãe, tem um filho. Olha quanta gente vai ser grata. O senhor percebe? O senhor curou a mãe de uma pessoa. Olha, o marido vai ser grato, os filhos vão ser gratos, os netos vão ser gratos. Se estiver ligado, fica a pessoa. Se estiver ligado. Agora, o senhor participou de uma guerra. O senhor entrou num lugar, trucidou, matou um monte de gente. Olha como é que é bonita a providência divina fazendo... Porque ninguém vai lembrar, né? Claro que é, o que é que fez. Está pagado. Mas só que a pessoa... Não estou fazendo uma defesa explícita, mas eu estou querendo parar pra pensar. A cerveza, quem foi que comentou? Acho que foi o senhor que comentou, eu não lembro. Vamos falar do João de Deus. Quanta gente esse homem curou. Não, eu falei. Falei o seguinte, que coisa. Que ífero, esse povo está doente. Estou doendo, porque o baralho é doente. Tem que curar. O homem curou, não sei quantas... Mil pessoas, 30, 50 anos, nunca um chegou a falar assim. Não, esse homem aí, eu fui lá e ele fez isso bem mesmo. Não, eles não prestam lá. Olha, foi tudo jogado nele assim. Então, você vê, né? Mas nós estamos comentando sobre dívida. Por exemplo, o que ele fez? Ele fez um trabalho fantástico. Ele fez coisas que outros médiums não fazem. Eu citei o caso do Edson Queiroz. Que foi baleado, esfaqueado, sei lá como é que foi. Que o funcionário fez isso com ele. O que o Edson Queiroz precisou? Precisou de ajuda. E o que ele teve de um padre que deveria respeitar o ser humano como ser humano? Zoou, ele zoou, zombou nele. Entendeu? E por que que ele não se currou? Porque médium normalmente não se cura. É o que o senhor acabou de falar. Que é isso. Com exceção do João de Deus. Porque eu estou colocando o João de Deus. E isso médico, que é médico que deu depoimento. Ele falou, o único médico que eu conheço que se curou foi o João de Deus. Olha que interessante. O João de Deus estava adoentado, sem condições de trabalho. E eu não lembro qual que é o espírito que atendi através dele. Eu também não sei. Ele comentou o seguinte. Eu preciso do médium para trabalhar. Ele tem que estar bem para trabalhar. Então, eu vou curar ele. E mexeu lá onde que ele... Não sei se foi cirurgia, sei lá quem que foi. Deve estar documentado em algum lugar. Mexeu nele ali. Primeiro. Primeiro tratou o médico. Curou o João de Deus. Aí depois ele saiu para trabalhar. Porque esse trabalho é um trabalho feito por aqueles imortais, por aqueles seres que estão afim de ajudar as pessoas. Independentemente. Porque se o João de Deus cometeu algum erro, algum equívoco, alguma coisa assim, nesse trabalho de 20 anos, 30 anos, isso deveria estar sob os olhos de quem? De todo mundo. De todo mundo. Da equipe que estava ali trabalhando com ele, porque ninguém é cego. Sob a equipe espiritual que está assessorando ele. Não é? É. Jesus, que deu a oportunidade para ele trabalhar e curar os outros. Em nome de Jesus. Porque ele nunca trabalhou em nome de Satanás ou de qualquer coisa assim. É Jesus no céu, Deus e vamos trabalhar. Agora, se ele usou para benefício próprio, se ele fez... Isso é compromisso dele. E não é mais do que se espera do médium. Porque médium de cura, que nós estamos citando. Porque o médium de cura de uma maneira, ele está muito endividado. E ele está em conflito com o efeito. Ele tem que fazer defeito, é o pior que os outros. O de cura é o pior que tem, porque ele tem dom e acha o seguinte. Pega o nosso irmão lá, crente lá da colchão de pretão, quem que é? Não, não. Eu não vou citar. Não, porque vira problema. Não, não vem nada a ver, vai. Tem, tem. Tem nada a ver. O interessante é o seguinte, que o dom de cura, ele é uma permissão do alto. E é para outros. Se o cara é pastor protestante, evangélico, se ele é um monge budista. Eu já vi monge budista curar as pessoas no cacete. Ele pega um chicote, um trem assim, dá chicotada na pessoa. Tem um outro que... Sabe aquelas facas de açougueiro? Sei. Cutelo? Cutelo. Imagina uma faca afiada que aqueles, geralmente orientais, usam para cortar legume. Ele usa aquilo nas costas da pessoa. Então faz conta que o senhor está lá. O senhor chega lá sem camisa, ele pega, faz assim. Marca. Era para cortar a pessoa no meio, porque ele pega uma folha de papel primeiro e faz assim, a folha de papel parte no meio. Ele senta a lâmina nas costas da pessoa. É a bênção que ele dá nos seguidores dele. Meter um golpe de lâmina de cutelo para cortar legumes, que ele corta com a folha de papel. Ele faz assim, a folha de papel parte. Mostrar que tem corte. Aí dá um golpe nas costas da pessoa. Era para matar a pessoa, aleijar, porque geralmente na região da coluna que ele dá. E o mais interessante, o efeito físico que acontece depois disso, da cura da pessoa. O senhor deve lembrar de uma testemunha de Jeová, viu, Leandro? Uma testemunha de Jeová. Ela é coliana. E quem lhe passou esse vídeo foi um rapaz que frequenta a Assembleia de Deus. Lá escreve, vaso do senhor, não sei o que, não sei o que, tal, tal, fazendo a maior propaganda da médium coreana. E ela foi fazer cura na China. Não, foi fazer cura no Japão. Então, médicos japoneses, sabe aqueles médicos chiques, não sei o que, que tem os laboratórios de último tipo, tal, pegaram alguns casos, registraram com câmera, fazendo exame na pessoa. Mas, por exemplo, tinha um câncer, um tumor no pulmão, um tumor no cérebro. Comprovadamente, ela era doente. Antes da cirurgia. Para ouvir, é fazer a rua. Aí, depois ela foi lá, certo? Depois ela foi lá, a pessoa foi lá na médium, que foi visitar o Japão. Então, tinha um intérprete coreano e tinha... Então, ela foi... Baixinha e gordinha, bem baixinha. Isso, eu lembro de... Eu vi esse filme, é. Isso. Aí, ela... Didiui! Jesus, para ela, era didiui. Didiui! Bom, para começar, como é que ela dava a bênção dela? Isso, o que que era? Imagina aquele monte de japonês, assim, aquela fila de duzentas, trezentas, mil pessoas, passando, ela pá, na cabeça da pessoa. Pá! Não era isso? A pessoa passada... Ela tem mais gruto do mundo, esse animal. Ela é baixinha, né? A pessoa passada, pá, ele tapa na cabeça da pessoa. Eu lembro de um caso... Aí... Deixa eu contar, peraí, senão depois vai passar. Aí, a pessoa estava doente. Liana, olha que coisa interessante. Ela abria a mão, assim, ela mandava a mão nas costas da pessoa, que a mão dela, como se estivesse entrando nas costas da pessoa, atirava a mão, fica... é como se fosse uma chicotada. Imagina que você dá uma chicotada, a mão dela ficava nas costas da pessoa. E a pessoa curava. Depois mostrou uma determinada cena da pessoa com ferida na perna, aleijada, tudo atrapalhada. Ela pegava lâminas, que deve ser lâminas de manicure, lâminas de pessoa que mexe com cirurgia, mas é diferente. Talvez sejam lâminas que existam lá na região dela. Não é uma lâminas comum de hospital. Só essa. Ela pegava a lâmina, assim, como se fosse uma navalha e rasgava a perna da pessoa. Sabe o que acontecia? A pessoa levantava e começava a pular. Curava na frente de todo mundo. Eu vi. A pessoa chegava lá. Então, nós estamos falando sobre médium de cura. Ah, isso aí. Compromisso que esses espíritos têm. Quem for acompanhar a vida desse vaso sagrado de Jesus, de Deus, né? Porque não é o vaso. Lá ela foi apresentada como vaso. Se você for acompanhar a vida dela particular, você vai decepcionar. Eu vi. Isso eu não conheço. Ela vem que rola. Você entendeu? Faz alguma coisa. Ela faz alguma coisa. O que você fala quando você ouve uma conversa com essa? É homem, né? Você fala, é homem? Perdoa. Não é? Uma vez eu perguntei para uma pessoa se você um dia descobriu que o pastor, que o obreiro, que a pessoa... Não, é homem. É homem. Né? É homem. Quer dizer, como é que você tolera? Porque você sabe que a mensagem está acima dele. Não é? Agora, isso não é justificativo. É que ele é homem que vai continuar fazendo aquilo. Ele tem que responder. É verdade. Nós estamos falando do João de Deus. Hoje todo mundo pensando na lenha dele. Se ele fez coisa errada, lógico que ele tem que responder por aquilo que ele fez. Mas não existe médium igual ao João de Deus. Entendeu? O trabalho que ele fez está feito. O Arigó fez trem. Mas eu estou dizendo que o Arigó não curava ele mesmo. Nós estamos falando sobre médium. O assunto começou assim. O médium não vê. O senhor não vê. O senhor está doente. O senhor procura uma informação para si. Não vê. Não sai. Não recebe. Isso. Mas isso é o caso do senhor. Você entendeu o caso do senhor? É. Porque vai acontecer alguns casos que a pessoa recebe. Por que ele não pode receber para ele? Uma recepua porque ele não pode receber para ele. Mas a informação toda aí é falar sobre essa dificuldade das pessoas entenderem que o médium, no caso da igreja evangelha, o cara tolera os erros do pastor. Porque é homem, a moça é desculpa. Mas não justifica. O erro é o erro. Mas o bonito disso tudo é saber que com todo esse, esses deslizes, vamos falar assim, no caso que ele está citando João de Deus, que poderia passar para a vida particular da gente mesmo, ele teve o mérito, teve o crédito, teve a oportunidade de diminuir a dívida dele. Mas chegou a hora do acerto. Então, geralmente, antes de desencarnar, você tem que fazer os acertos. E mostraram que a pessoa não é aquilo que todo mundo pensava. Porque eu, particularmente, via João de Deus. Eu nunca vi nada falando do João de Deus. O Parigol foi para a cadeia. Aquele que recebe o Dr. Fritz, aquele engenheiro, foi ridicularizado. Vamos voltar para o padre do Quevedo. Ele ridicularizou todo mundo. Não acreditava em ninguém. Entendeu? Nem nos milagres da igreja eu não acreditava. E era padre. Então, aquela zombaria, aquele sorriso de escárnio que ele tinha em relação a todo mundo, ele era desumano. Formado, doutor, muitas. Só faltou amor nele. Vamos colocar o resto que tinha, mas só faltou amor nele. Ele podia ter usado isso para o bem, né? Não, ele fez... Uma vez o Dr. Uma vez o João Berbel, que a gente citou aqui agora, falou que o maior divulgador do Espiritismo é o Quevedo. Porque naquele aspecto dele de querer e contra, o que aconteceu com Allan Kardec quando... Olha, não sei se você sabe disso. Allan Kardec, em 1857, lançou um livro chamado Livro dos Espíritos. Você não sabe disso, tem que te contar. E ele mandou para a Espanha, certo? Mandou para a Espanha. Ele estava na França, mandou para a Espanha. É, perto ali, né? Aí, quando chegou lá, sabe o que aconteceu? O bispo, o padre lá da Espanha, que ainda estava na época da Inquisição, pegou aquele monte de livro lá de dentro do navio, que chegou de navio, e pôs fogo, chama Ato de Fé de Barcelona. Então, lá em Barcelona, numa praça, ele queimou os livros com toda aquela reza, aquele ritual da Inquisição da época. Ele fez a maior divulgação do mundo, porque o Kardec perguntou, como processar o cara, o Espírito fala, não, processa, não, mas é propaganda. É isso, eu lembro. Não é? Ele falou, deixa ele queimar, queimou de 300 livros. Foi o livro dos Espíritos e não sei mais, acho que as obras do Kardec. Aí, o que que aconteceu? Isso, olha, fala, deixa queimar, que vai ser bom. As pessoas iam lá nas cinzas pegar um pedacinho do livro para ver do que ele se tratava. Então, na verdade, lá em Barcelona, o cara fez propaganda dos livros de Kardec. Mundialmente, porque era a época, né? Era a nível mundial, né? Bem... Pessoal, vamos fazer a prece? Quer falar mais uma coisa? Não, não, não. Então, faz a prece para encerrar. Vamos encerrar a nossa reunião pedindo a Deus e Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, Amarra, e a todos, que nos ajudem, que nos ajudem, que possamos, pura e simplesmente, Senhor, cumprir com a nossa meta, do trabalho que nós possamos fazer, nós sabemos, nós possamos entender e cumprir fielmente, sem haver qualquer mistura, qualquer alteração, qualquer interesse, pura e simplesmente, pura e simplesmente, pura e líquido como cristal. Que Jesus abençoa todos, abençoa o nosso filho aqui, o Ejim, né? A Liana também, que são médio, claro. E também todos os nossos filhos, André, Eduardo, Marcos, Elia, Luz, Seis de Filho, não, Betinho, Liana, João, Flávio, Lúcio, Neto e tal. Todos os nossos filhos, filhos, netos, netos, tatanetos e mais alguma coisa que venha por vir e tal. Pai nosso que estás no céu, santificado, seja o vosso que não tem, a nós o vosso prende, seja a peita do nosso amor, a divina terra, como o céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor, perdoa nossas dívidas na medida que houvermos perdoado os que nos têm ofendido e não nos deixe entregar as tentações do mundo. Livra-nos, Senhor, tudo mal, hoje, agora e sempre. Muita paz, que Jesus abençoe. Obrigado. Que bom. Lá no fim, agora, lá na esquina, assim, lá no fim, fizeram uma estrada no céu, imaginária. É, simbora. Adivinha quem que eu estava vendo? Pelo manto dele. Jesus, Jesus. Eles falaram, falaram, falaram. É, aqui a gente está falando nada mais, nada menos do que a da mensagem dele. É. Você vê, aonde pode prejudicar isso aqui, né? É. Essa recordação e tal, né? É.